Olá, oi, minhas queridas que me assistem, bem-vindas ao meu novo tutorial de maquiagem. A maquiagem de hoje, vocês podem ver, é essa aqui, com tons de azul esfumado com roxo. Azul, porque ainda estamos no novembro azul, né? Então, venham comigo acompanhar o passo a passo, agora. Olha só, gente, como eu tinha dado uma saída de manhã, eu fiz uma make bem basiquinha, eu já estou com a máscara de cílios nos olhos, mas não vai dar muita diferença porque eu vou botar cílios postiços com essa make, tá? O que mais? Aí, eu estava com uma base, um pouquinho de base, então eu só passei essa água termal da La Roche, postei, postei, tá? Essa água termal aqui, muito boa. E passei o meu pó do Boticário, pó mineral, tá? Que é também base, ele é pó e base junto. E agora eu vou dar uma retocadinha na minha sobrancelha com este lápis universal da Marquette. Olha os passarinhos fazendo festa. Hoje tem sol, tem que fazer festa mesmo, né? E bora lá, bora começar. Eu não vou passar primer hoje porque eu não vou, né, sair assim. Se vocês querem que a maquiagem doe mais, aí tem que passar o primer, tá? Eu vou passar esse aqui, então, essa cor aqui, Buff. Começar com o meu pincel lápis e eu vou vir mais aqui em cima, perto da sobrancelha, ó. Vou passar em tudo, na verdade. Fazer bem aqui, ó, abaixo da sobrancelha pra clarear que daí ia dar aspecto de iluminado. Muito bem, agora, antes de começar, eu vou pegar o meu pó translúcido da Revlon e fazer o depósito aqui. Eu vou lidar com sombras escuras, que são o roxo e o azul. Então, vou começar com o azul, este aqui. Ah, eu vou lidar com o preto também, né? Limpei o pincel. Eu vou pegar este azul da paleta da Lorac também, se chama Navy. Navy. Eu vou vir depositando bem na pálpebra móvel. Eu vou pegar um outro pincel, este aqui, tá? Pra eu poder fazer melhor a marcação aqui, ó. Vou passar um pouquinho deste primer, com o dedo mesmo. Aqui. Porque... Eu quero vir com um azul, um outro tom de azul. Este aqui, ó. Este azul. Tá? Primeiro as opacas, daí depois sim eu vou colocar uma sombra brilhosa. Aqui. Eu queria dar um pouco de brilho. Vou tentar usar este azul aqui, misturado com este aqui, que é um roxão, tá? Pra ver no que que dá. Passo lá naquelas duas de novo. Passei só no azul clarinho agora. Muito bem! Tá ficando azul isso, não tá? Gente, agora eu vou esfumar isso aqui, com este pincel aqui. E agora, vamos vir com... Limpei meu pincel lápis, ó. E vamos vir com o roxo, porque ao invés de usar marrom pra esfumar, a gente vai dar aquele efeito com este roxo aqui. Então, vem ali, ó, no côncavo, né? No crease. E faz aqui o cantinho. A gente traz ele um pouquinho na diagonal, assim, ó. Porque essa make é pra ficar com cara, assim, de... Das galáxias. E agora, eu vou usar um pouquinho só desse aqui, dessa cor aqui da paleta de Le Paris, que é pra dar um pouquinho de brilho nesse roxo. Esfuma aí. Próximo passo, vamos passar o lápis. Preto já aqui. Com o pincel chanfradinho, ó, eu vou usar esses azuis. O azul da minha paleta da Lorac, o outro azul da paleta da Jasmine, que eu mostrei antes. Eu vou misturar todos eles. Pra fazer aqui, ó, aqui embaixo. Próximo passo, ó. Pego o pincel lápis e eu vou pegar o preto da paleta Atelier Paris, porque ele tem um brilhinho, tá? Por isso que eu vou usar ele. E eu vou passar esse preto um pouco também aqui. Não muito, porque a gente não quer tirar o azul, né? Agora eu vou pegar essa sombra aqui, da Vult, que ela é mais perto, assim, do perolado. E vou passar de novo aqui, ó. E aqui no cantinho, ó. No cantinho interno do olho. Vamos ao delineado agora. Caneta delineadora Kat Von D. Agora eu vou colocar os cílios. Já volto. Bem, já colei os cílios. Já passei o meu rímel Calvin Klein. Tá? Pra dar uma ajeitada ali, uma pintada. Tinha caído sombra, tava... Uma coisa. Então, eu já usei também, enquanto a cola secava, o bronze. Esse aqui, da Avon, da Color Friend. Passei, né? Assim. Agora eu vou passar o iluminador da Vult com o dedo mesmo. E... Vamos pro batom agora, que eu vou usar esse aqui, da Avon. Bom, a make de hoje tá pronta. Vocês vão poder arrasar no final de semana. Eu acho essa make maravilhosa, chiquérrima mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né? Desse tutorial. Eu já havia feito, já tinha colocado fotos no meu Facebook. Mas eu resolvi fazer o vídeo, o tutorial dessa make. Tá? Que parece, assim, das galáxias. Então, nos vemos no nosso próximo vídeo. Se gostar, se gostou da make, deixa um like ali no botãozinho. Embaixo do meu vídeo. Se inscreva no meu canal para receber as novidades automaticamente. Um ótimo resto de domingo. E uma ótima semana pra vocês. Um beijo. Mua. 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 Mua.